A TVCNM conversa agora com o prefeito Mário Klem, de senador Salgado Fírio, no Rio Grande do Sul. O prefeito, o senhor acaba de ser eleito para um mandato de quatro anos. Quais são as suas perspectivas de realização no seu município para o quadrênio 2017-2020? Bem, nós estamos realmente, vamos enfrentar um grande desafio, que é nós trabalharmos com um corte de gastos bastante grande, né? Nós temos que implementar, organizar e planejar o nosso município, né? Então, para que nós possamos transferir isso em trabalho e o bem comum para a nossa comunidade, né? Temos grandes desafios pela frente, com certeza, e o nosso município é um município essencialmente agrícola. Não temos acesso asfáltico, então tem várias questões que a gente precisa trabalhar para que a gente consiga atender as pessoas da melhor forma possível, incentivando indústrias, comércio, agricultura, pecuária, enfim, todos os setores do município. E o que o senhor acha que o Seminário Novos Gestores, que a Confederação Nacional de Municípios está promovendo aqui em Brasília, pode ajudar na sua gestão? Com certeza, esse conhecimento que estamos adquirindo através desse seminário é de grande e extrema importância para nós, porque estamos realmente aprofundando tecnicamente os nossos conhecimentos e como somos candidatos e eleitos pela primeira vez, isso nos é muito importante e a gente com certeza vai levar um grande legado de conhecimento e que vai fazer nós conseguirmos fazer um melhor governo para o nosso município e com certeza a CNM é uma grande ferramenta para nós conseguirmos isso. Obrigado, prefeito. TV CNM no Seminário Novos Gestores. TV CNM no Seminário Novos Gestores.